E aí camboi do youtube Tranquilinho Cara Esquecendo de gravar É que eu tô tão concentrado Em Fazer o por dentro da garagem E trabalhar na moto Que eu findo esquecendo de pegar a câmera Bom Tô pintando aqui, eu já fiz o prime aqui Tá vendo Ficou legal Fiz o prime aqui Tá Só que agora Tá uma paradinha ali pra Fazer, aumentar esse furo aqui Só que eu tô vendo o seguinte É, eu tenho que Fazer o furo primeiro Porque eu vou pintar isso aqui também tudo de preto Tá, isso tudo aqui vai ser preto Então Eu tenho que furar aqui primeiro, né Pra não danificar a pintura, então Isso aqui é uma borracha Aquela, essa parte preta aqui é uma borracha Porque ele é móvel dentro da mesa Certo E como vai esquentar muito Eu tenho pra mim que eu vou danificar essa peça Porque O parafuso que vai entrar, cara É muito grosso Porque são esses aqui Tá vendo aqui, ó Isso aqui vai entrar aqui, ó Entendeu Vai entrar aqui Caramba, bicho Não sei se vai dar certo, galera Mas É uma tentativa Tá O amortecedor Eu comprei aquele preto lá Mas não dá É pequeno Então eu vou usar o mesmo Eu vou pintar É mais melhor de bom Eu ia tirar isso aqui Não vou mais Porque Quando eu tirei um aqui E fica muito fino, pô E ela é bonita Porque ela é com a frente grossona Entendeu Ela é uma Shadow 2003 Tá aqui, ó Aqui, ó VT750CB 2003 Beleza Então estamos aí, ó Vamos tentar acompanhar a gente aqui Rapidinho Esse vídeo não vai ser grande, não Porque eu não vou Prolongar muito ele, não Deixa eu botar aqui assim Vamos acompanhar mais ou menos O que eu vou fazer Entendeu Enquanto seca ali um pouquinho Eu vou pintar de preto De preto Vai ter a broca que a gente tava usando Bicho A minha garagem Tá uma bagunça da boa Entra uma bagunça Pensou? Multiplica aí, filho Entra uma bagunça Aqui É, filho Vamos ver se agora vai, né Porque a outra bateria Não tava indo, não Não tava dando conta, não Vamos ver se isso aqui vai É, filho Já tá queimando a borracha Não vou fazer isso aqui não Infelizmente Eu vou ter que alterar aquela peça lá Puta merda Caralho da peça Foi 35 dólares Tem que devolver Puta puta que sério que funcionava essa porra Pra aqui Eu não vou Forçar não Não vou mesmo Só pra vocês terem uma ideia O original O parafuso que eu vou usar Cadê esse fio de uma égua O parafuso que eu vou usar é esse aqui Que ele vai pegar daqui De baixo pra cima Certo? Ele vai ser assim Ele não entra aqui Olha aí Como é que já tá entrando Entrou porque eu comi, né Esse aqui Agora, bicho É uma besteira, velho É uma É uma bagacinha de nada, meu irmão Tu acredita? É uma bagacinha de nada Porque é o outro Como é que é, velho Tá vendo como é que é o outro suporte? Eu não posso botar esse suporte Porque ele é reto Ele é reto Entendeu? Ele é reto E aquele lá é pra trás Entendeu? Problemas Aí são essas coisinhas, pô Que a gente para Aí eu demoro pra fazer o vídeo Porque aí eu vou ter que ir pra internet de novo Como eu tô sem pressa Eu vou ter que ir pra internet de novo Pesquisar Entendeu? A porra da roda lá Que tá naquele pano preto ali de baixo Já comprei Tem que esperar chegar Vou pintar Aí ó Como é que ela vai ser feita Os raios dela Vai ser tudo preto Deixa eu levantar um pouquinho aqui Vai ser tudo preto os raios E aqui essa borda Vai ser cinza Entendeu? Aí Vamos ver como é que vai ficando Aí eu vou pintar Se não gostar Aí tem que pintar tudo de novo Aí são essas coisinhas Aí a bike vai ficando Porque isso aqui é um projeto Entendeu? Isso aqui é um projeto Eu não tenho pressa Né? Então aí Por dentro da garagem Fica meio que furado, né? Mas de toda forma Vocês vão me acompanhando Porra Eu peço desculpa Por não finalizar assim Começar o trabalho e finalizar Né? Então É uma coisa que São os imprevistos Que vai pintando A gente vai resolvendo Vai vendo como é que é Dentro do meu tempo Tá? Eu abri a porta da garagem E tava com ela fechada Porque eu dei uma pintada Pra não É... Não ferrar com a pintura ali Eu vou dar outra mão De prime E deixar aí Aí amanhã eu pinto Entendeu, véi? Aí eu quero ver Como é que eu Não vai ficar legal Entendeu? O parafuso Diretão aqui, véi Não vai ficar legal Então Eu já sabia Que eu ia estragar Essa mesa É, fio Complicadinho Viu? O trem é complicadinho Mas vamos lá Tentei, né? Vamos lá Viu? O que é que eu faço Com essa frente Essa frente vai me dar trabalho Vai me dar o trabalho Beleza? Então Assim Eu não vou demorar Com o vídeo Porque É complicado, né? Bicho Você Pessoal, então Só vou mostrar Pintar um pouquinho Esse lado de cá, tá? Então fiquem Fiquem aqui Deixa eu botar aqui Assim Até a posição Da câmera Pra mim colocar Pra você estar ruim Entendeu? Tá complicado Era bom Era bom que ficasse assim Então peraí Deixa eu procurar Um lugar Um lugar Bão Aqui Cuidado Pronto Deixa eu desligar Deixa eu desligar Ventilheiro Tem que soltar Não vou poder Porque eu tirei o amortecedor Do lado de lá Entendeu? Agora eu entendi Por que Eu tenho que pintar o amortecedor Colocar tudo Finalizar um lado Pra depois finalizar o outro Então não vai ser hoje não Porque são oito horas da noite Do sábado E já já tem pare Tem festa Pra mim Então Vou me desculpar Com vocês Mas é o seguinte Pra vocês não ficarem Com a raba de mim Deixa eu fazer o prime No amortecedor Então Certo? O prime No amortecedor Aí o que é que eu uso Pra limpar A graxa Eu uso esse produto aqui Break clean Em vez do Em vez do Como é que chama? Muita gente chama aí Por Acho que é É Tiner Em vez do Tiner Eu uso O break clean Vou botar aqui No próprio lugar Aqui dele Não É bom pendurar Né É bom pendurar Ali Para com Tua gambiarra Tá com muita Gambiarra Puta merda Eu tô com uma gambiarra Tão grande Que tá me dando Agonia Tá me dando Eu mesmo tô com agonia Com as minhas gambiarra Mas é assim mesmo Ai do mundo Se não fosse as gambiarra Que abestalhamento Vamos aqui Vamos Aqui Lindo Lindo Menino Olha Visse o sistema Sentisse o drama Do sistema E olha O pintor profissional Sealing primer Né Dá mais uma Demão Aqui Agora Tá me dando Vamos lá. Pensa que um cara tá engolindo uma pinta. Agora eu sei o que o Chocoso passou, hein, gente. Misericórdia, velho. Misericórdia, velho. Não, tem que abrir a garagem. O cara não aguenta não, velho. Pelo amor de Deus, bicho. Dá pra aguentar não, filha. Rapaz, o negócio vai ficar bom, bicho. Esse Prime, ele seca, ó. Filé, hein. Dá meio força aqui, porque em cima, né, velho. Prontinho. Rapaz. Sim. Aproveitando. Não, não vou poder não, porque aí já fica outro por dentro da garagem, né. Já fica outro por dentro da garagem. Tem paciência ali. Então, galera, é o seguinte. Isso aqui vai ter que esperar secar pra me dar outra demão. E daí vai. E pintura demora, velho. Porque tem que lixar, fazer, acontecer, pá, 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 pé, pé, pé. Olha, ficou lisinho, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Não tem nenhuma imperfeição. Filé, não vai precisar nem lixar, velho. Beleza? Então, eu vou me despedindo aqui por dentro da garagem com vocês. Tranquilo. Senão fica aqueles vídeozão grandão. E vocês já sabem como é que eu tô fazendo, né. Esse lado eu vou terminar primeiro. Quando tudo estiver pronto. Certo? Porque os paralamas, tudo já tá pintado. Essa moto só falta fazer isso aí pra montar ela. Aí eu vou tirar a roda. Vou mandar pra um cara desmontar a roda. Trago a roda. Limpo ela todinha. Pinto preto. Faço o esquema lá. Aí isso aí eu vou mostrar pra vocês. Porque é mais fácil. Entendeu? Aí terminou. Levo pra montar o pneuzão ali, ó. Pneuzão 200. Beleza? E aí a gente vai montando aos pouquinhos. Porque ainda esse ano eu quero andar com ela. Beleza? Vai demorar um pouquinho. Porque eu vou ter que comprar essa mesa de volta. Vou ter que comprar essa porra dessa mesa, véi. Entendeu? Se fosse no Brasil. Eu ia num cara que fazia bucha. Fazia bucha. Nessa medida aqui. Né? Na mesa. Com a largura do parafuso que eu preciso. E tava tudo certo, véi. O Brasil é foda com isso aí. E aqui não tem, porra, essa facilidade, bicho. Aqui você troca a peça inteira, véi. Primeiro que é barato, né? Então, é... Essa mesa eu consegui. Ela tá... Eu achei ela usada, né? Tá por 19 dólares, pô. Quanto é que seria uma mesa dessa daqui, de uma moto dessa no Brasil? Eu tenho nem ideia, véi. Entendeu? Mas tá aí, ó. Já tá secando. Deixa secar uns 20, 30 minutos. Aí eu venho da outra de mão. Mas vocês já vão me ver eu pintando já de preto, beleza? Então fica aquele abraço. E até o próximo Por Dentro da Garage. Aquele abraço, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.